As vagas muitas vezes pedem experiência, cursos e idiomas. Para conseguir preencher todos os requisitos... Ah, você tem que sempre acrescentar uma coisa que você não tem nos currículos, nas fichas que você preenche. Que vergonha, ah! Mas que vergonha! Eu já omiti uma vez o meu filho, né? Porque eu falava que ele ficava na creche, só que ele não ficava, ele ficava com a minha sogra. Uma mentirinha aqui, outra ali, muitas vezes justificadas pela necessidade de trabalho, mas que podem prejudicar o candidato. De acordo com o IBGE, o Brasil possui cerca de 9 milhões de desempregados e com tantas pessoas com currículos e carteira de trabalho nas mãos, fica cada vez mais comum os recrutadores flagrarem as pessoas que contam as famosas mentirinhas para se enquadrarem em uma vaga de emprego. A Luciana Tegon é especialista em recrutamento. Ela conta que, como diz o ditado, mentira tem perna curta, principalmente em um processo seletivo. Hoje em dia você mente, é muito fácil da gente descobrir mentiras, né? E a gente ainda pode marcar você com um sinal para que você não venha mais aos nossos processos. Não compensa. Eu já era. A especialista listou quais são as mentiras mais contadas. A número 1 é sobre a fluência no idioma. Essa é uma das mentiras mais comuns nas entrevistas, tá? Oh my God! Por quê? Hoje quando a gente pensa nas grandes empresas, nas grandes vagas, a maioria delas, ela exige inglês, porque são multinacionais. O inglês hoje, cada dia mais, é um requisito muito buscado nas vagas. A segunda mentira que aparece no topo das entrevistas é sobre o motivo da demissão. É muito comum a pessoa falar, a área foi reestruturada, a empresa passou por dificuldades, fizeram corte, né? Mas dificilmente a pessoa vai falar que não se adaptou ao novo chefe, não gostava de trabalhar naquela equipe, porque aquilo já lança uma luz vermelha ali no meio da entrevista. Em terceiro lugar, vem mentir sobre o tempo de permanência nas empresas, para não parecer um profissional instável. Em seguida, o endereço. As empresas também têm algumas políticas de contratação, no sentido de não pegar pessoas que residam muito longe. Primeiro pela questão de custo, existe uma questão de qualidade de vida também. O tempo que se perde aí no percurso nas grandes capitais, é uma coisa que com o passar do tempo vai minando a qualidade de vida do funcionário e a produtividade dele também. A Luciana afirma que os candidatos mentem sobre as condições de saúde, cargos e atividades que já desempenharam e até mesmo sobre o que fazem na hora do lazer. Se você faz essa pergunta para o candidato, fala o que você gosta de fazer na hora das suas horas livres, a pessoa vai falar caminhada, gosta de sair com meus amigos, mas ele nunca vai declarar que ele faz canoagem, paraquedismo, nada de motociclismo, né, que possa dar a entender aquela pessoa da empresa que ele corre algum risco de ser afastado aí por acidente ou por lesão. Mentir no currículo ou em uma entrevista pode significar uma porta fechada em uma futura oportunidade de emprego. É verdade. 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 Obrigado.